Olá pessoal, meu nome é Pedro e essa é a aula de número 3 da Oficina de Viola Caipira, Turma de Iniciantes das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Certo, na última aula a gente tinha visto um pouquinho da parte de mão direita, né? A parte de ritmo, quando a gente começou a fazer o cururu, tudo bem? Então, para a gente completar essa parte de ritmo, a gente tem que começar a entender como que funciona a digitação dos acordes aqui na mão esquerda. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês uma divisão de mão esquerda e mão direita. É mais fácil a gente aprender uma de cada vez e depois juntar, do que aprender as duas juntos, que fica uma coisa muito longa, muito complexa, para quem ainda não tem muita facilidade com o instrumento, tá? Então, uma dica que eu dou, treina bastante a parte de mão direita primeiro, tá bom? Para ficar bem firme mesmo, sabe? Para não ter tanta dúvida assim, o negócio já está fluindo um pouquinho com mais facilidade, etc. Para depois você começar a digitar os acordes aqui na mão esquerda, tudo bem? E daí vai ficar muito mais fácil essa digitação, troca de acordes, etc. Vai acontecer uma coisa mais natural, sabe? Você não vai ficar forçando muito, vai acontecer mais naturalmente. Eu acho que esse é o caminho mais fácil, tudo bem? Então, treina bastante primeiro essa parte do cururu, de mão direita, e depois vem aqui para a gente começar a pegar essa troca de acordes, essa digitação de acordes, tudo bem? Certo. Eu cheguei a comentar com vocês na primeira aula a questão dos pares e das casas, tudo bem? Porque a gente começa a fazer aquela contagem de baixo para cima, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto par. E as casas na ordem natural aqui, né? Casa 1, casa 2, casa 3, e assim progressivamente, tudo bem? O que a gente vai fazer aqui é basicamente uma batalha naval. Não sei se vocês já viram, uma batalha naval. Quando a gente vai dar as coordenadas para a gente digitar o acorde por completo, tudo bem? Então, por exemplo, casa 1, talpar. Casa 2, talpar. Tudo bem? Então, não é uma coisa muito complicada. Hoje a gente vai aprender o nosso primeiro acorde, depois do Mi, né? Que o Mi é com o instrumento solto, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um acorde chamado Si com sétima, tá? O nome é um pouquinho comprido, mas não é tão complicado não, tudo bem? Certo. Então, vamos lá. Antes da gente começar a digitar, eu vou passar mais um macete de nomenclaturas para vocês, tá? Referentes à mão esquerda, tudo bem? Então, vou fazer um catadão geral, né? A gente fez as pares, as casas e agora vamos denominar os dedos, tá? Para a gente digitar esses acordes, a gente vai usar esses 4 dedos aqui. Nem sempre vão usar todos, tá? A gente vai usar 3, mas a gente pode usar até os 4. Como que eu posso denominar esses dedos para ficar uma forma mais fácil? Para não chamar de indicador, médio, anelar, mínimo, por aí vai. Então, eu vou chamar esse primeiro dedo aqui, esse indicador, nosso indicador, de dedo 1, médio, dedo 2, anelar, dedo 3, mínimo, dedo 4. Então, 1, 2, 3, 4. A gente já forma a fórmula completa para a gente começar a digitar os acordes de uma forma mais fácil, tudo bem? Então, vamos começar lá. Nesse ciclum sétimo, a gente vai usar o nosso dedo 1, o nosso indicador. No terceiro par, localizo o terceiro par aqui, terceiro par, casa 1, tá? E digito aqui, ó. Como que funciona a digitação? Eu vou pressionar a corda, o par no caso, né? Contra a escala, tudo bem? Uma dica para ficar mais fácil de limpar esse som, desse som sair mais limpo, é você utilizar bem a pontinha do dedo. Aqui, tá, ó. Tem essa parte. Não fazer ele muito assim, ó. Que daí você vai pegar nos outros pares. Nem muito assim, ó. Muito diferente, porque senão vai machucar seu dedo e não vai ficar em uma posição confortável. Então, ó, tenta esconder o polegar atrás da escala, aqui, ó. Certo? E digita. Você vai fazer o movimento de uma pinça, tá bom? Então, aqui, ó. Digitou. Aqui, o dedo 1. Tudo bem? Sem muito segredo. Dedo 1, casa 1, terceiro par. Segunda notinha que a gente vai digitar para formar o nosso acorde. A gente vai utilizar o dedo 2, tá? O dedo médio. No quarto par, segunda casa. Tudo bem? Mesmo esquema. Utiliza a ponta do dedo. Nunca deixa o dedo muito assim, né, ó. Nem de muito para cima. Sempre aqui. É o movimento de pinça, tá bom? Então, ó. A gente já tem... Deixa eu ver se consigo mostrar aqui mais fácil. Ó. Essas duas notinhas aqui. Tudo bem? Terceiro e último dedo da digitação do ciclo sétimo. A gente vai utilizar o dedo 3, tá? O anelar. Na segunda casa, primeiro par, tá? Então, vai ser essa posição aqui. Tudo bem? Então, dedo 1, dedo 2 e dedo 3. E toca, tá? Pode ser que no início isso aqui fique uma coisa um pouquinho complicada de sair. Pode ser que ele... Só um pouquinho abafado, tá? Mas não precisa se preocupar. É aquilo que eu comentei agora há pouco. Tenta projetar esse dedo aqui. Todos os dedos, né? Para ele não ficar encostando no par de baixo ou no par de cima. Para ele ficar uma coisa mais limpa. Somente nos pares necessários, tá bom? Vai facilitar muito a execução do acorde, tá? Isso aqui vale para qualquer outro acorde. Tudo bem, ó? Então, eu vou virar um pouquinho aqui, ó. Olha como que fica. Eu não deixo o dedo assim, tá vendo, ó? Ele fica um pouquinho mais de frente. Tudo bem, ó? Com o tempo, esse acorde aqui vai sair mais fácil. Tudo bem? Segunda parte do exercício, tá? Então, a gente já formou aqui o nosso acorde. Outra coisa que pode ajudar é você tocar sem fazer o ritmo ainda. Toca... Par por par. Tudo bem? Se você estiver, por exemplo, abafando, ó. Já sabe que aqui, ó. Tá abafando. Então, tenta acertar, ó. Ó. Abafou. Ó. Ó, como começa a limpar, tá? Ó, abafou o último. Limpou, tá? Então, tem que primeiro fazer esse acorde só inteiro o mais lindo possível. Tudo bem? Para não ficar uma coisa muito complicada de início, não precisa estar lá tocando o ritmo e partir para o acorde direto. Isso é uma coisa que vai acontecer com o tempo, tá? Vocês vão ter que criar uma intimidade com essa posição aqui, ó. Para ela sair um pouquinho mais fácil. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, já conseguimos aqui editar o nosso primeiro acorde, certo? Cicom sétimo. Pelas letrinhas lá, se alguém já um dia, por curiosidade, viu alguma cifra, etc. É apresentado pelo B, uma letra B, com o número 7 ao lado. Tá? Que é um Cicom sétimo. Certo. Como que a gente vai fazer essa união ainda, antes da gente sair tocando um monte de batidas, etc. Tirar o acorde, colocar o acorde, tá? Vamos fazer de uma forma mais simples. Em vez da gente estar tocando sol e digitar o acorde, já vamos começar com ele apertado aqui. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Então, ó, a gente digitou o acorde, viu que o som tá limpando bem, já tá cristalino. Agora a gente vai usar aquela batida que eu passei para vocês no vídeo anterior. Tudo bem? A gente vai usar o cururu aqui na mão direita. Então a gente vai fazer a junção da mão esquerda com a mão direita. Certo? Aí a gente já começa a montar bloquinhos de cururus, entre aspas, e a gente vai começar a formar uma música. Tudo bem? A gente já começa a formar músicas. Já dá para a gente começar a brincar com esses acordes e com esses ritmos. Tudo bem? A mecânica funciona para qualquer outro ritmo que vocês vão aprender mais para frente. Certo? Então a gente cria blocos de ritmos aqui. Mais para frente vocês vão ver que chamam o passo, etc. Mas para usar um termo mais simples, vamos utilizar blocos, tá? A gente cria uma sequência de cururus e a gente vai digitando o acorde dependendo do que a música pede. Tudo bem? A gente já vai chegar lá também com a nossa primeira música que vai ser o canoeiro. Tá bom? Isso aqui a gente já está ali na metade do caminho já para aprender o canoeiro. Certo? Que a gente vai utilizar só o Mi e o Si com 7. Tudo bem? Então vamos lá. E toda a questão está ali e vamos começar a executar o ritmo na mão direita. Tá bom? Onde que eu aconselho? Não lembro se eu cheguei a comentar no outro vídeo. Toca nessa região da boca do instrumento. A região mais tranquila que não vai ter tanta resistência das cordas. Então digita lá atrás. Tudo bem? Lógico que aqui eu fiz já num andamento um pouquinho mais padrão, assim, da maioria das músicas. Mas pode começar um pouquinho mais devagar. Não tem problema nenhum, tá? Tá bom? Uma coisa que eu esqueci de comentar. Aqui a gente vai tocar todos os pares, tá? Então a gente toca desde o quinto até o primeiro. Bate com a mão inteira linear e toca todos os pares. Certo? Então tenta treinar isso com bastante calma. Tudo bem? Digita isso aqui com calma. Tenta limpar o som o máximo possível. Não é uma coisa muito complicada. Tá? Mas no começo vai dar uma lá na cabeça, é normal. Mas vocês vão ver que com o tempo, com o treino, isso aqui vai ficar uma coisa muito mais natural. Tudo bem? Então, na próxima videoaula, eu já quero começar a passar a sequência desses blocos de cururus que a gente vai formar o canoeiro. Tudo bem? Então, por hora, é isso. Treina bastante em casa, tá? E foca bastante nessa parte. Treina as duas mãos separadas, depois juntas. Você pode fazer até mesclar um pouquinho. Que o mais complicado é você estar tocando num acorde solto, aqui no caso o Mi, e depois digitar de uma vez Sol, Si com Sétima. Mas você pode fazer o contrário. Digita o Si com Sétima. Solta. Criou mais intimidade? Digita. Solta. Tá bom? Então, não tem muito segredo nisso. Certo? Então, muito obrigado, gente. Treina bastante em casa. Qualquer dúvida, me manda pelo grupo do WhatsApp. Entre em contato comigo. Tudo bem? E bons treinos pra vocês. Posera começar. Tinta. Dois. Dois. Obrigado.